Oi gente, tudo bem? Iniciando mais um vídeo pra vocês, um vlog e ainda estamos aqui na casa de praia aproveitando as nossas férias. Olha a ideia do Emberton, que legal, assim ó, a extensão e o fio não se desprendem. Nunca tinha pensado nisso, gente. Uma vez por semana o Emberton tem cortado a grama. Acho que é vontade de ter uma casa, um pátio pra cuidar. Só pode, né gente? Tchau, tchau. É, Emberton já finalizou aqui esse canto. Ficou assim. E aí amor, o que que tu inventou? Uma máquina de fazer cantinho. Olha só, furadeira. Nós não temos aquela outra, aquele outro, aquela outra máquina de fazer os cantinhos, né? E aí o Emberton tá, faz alguns dias já tentando inventar alguma coisa pra fazer os cantinhos. E aí amor, como foi a experiência? Vamos ter que aprimorar. Vamos ter que mudar o material do... Eu tava perguntando pro Emberton que o que ele colocou aqui foi um arame, mas é claro, né? O arame vai rodando, rodando, rodando e aí... É, e vai, no fim, arrebenta. Mas cortou um pedacinho. Foi boa a brincadeira, né? Foi. Mas vamos aprimorar. É, Emberton foi pra sua segunda tentativa e dessa vez ele colocou na furadeira um cabo de aço que deu certo. Ele tava explicando que a primeira tentativa, o que foi usado foi um fio de luz, aquele que quebrou, gente. Hoje sou eu quem estou preparando o almoço e eu deixei cozinhando esse peito de frango. Na verdade tem dois aqui, eles já estão se desmanchando porque eu cozinhei bem pra poder desfiar para fazer uma lasanha. E aí Mas eu conheço muito tempo. E aí E aí Aqui, gente Eu coloquei o frango, coloquei o tomate E tô reaproveitando a mesma água que eu cozinhei o frango Eu ia usar na ruas, mas aí resolvi colocar aqui de novo Quando eu tirei o frango que eu tava cozinhando Eu separei essa água e não descartei E agora eu estou reaproveitando a mesma água Agora eu vou tomar uns temperinhos, né? Umas ervas E vou ver se tem um pouquinho de açafrão Pra dar uma cor E vou deixar cozinhando um pouquinho mais pra criar um rucaldo Ou um molho, né? Frango pronto Então aqui, gente E vou começar a montar a lasanha Usar esse aqui Presunto E queijo E essa é a forma que eu tenho aqui Ah, tem que pegar a massa E aí eu comprei essa massa da Italiane Eu gosto muito dessa marca Acredito que já tenham falado pra vocês Pra massas prontas, assim Inhoque E aí Step 1 Wake up Early gonna rise with the sun Step 2 Get some good Some food in you Step 3 You grow hard About what you wanna be Step 4 F*** everybody Just do your thing Wake up Today's gonna be a good day 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 Set your affirmations Aspirations I got shit to do The aftermath of preparation Good food Good mood Blood and circulation One step at a time Yeah, that's how you make it Set a goal You control And the steps You take them I try to pick one thought Have some concentration And if I make a mistake It's called education I try to do this every day Call it replication Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up Finalizei aqui a montagem da lasanha Aí eu queria pincelar o ovo Mas não tem o pincel, gente De comida, né? Aí o Everton me deu a ideia de usar A folha do alho poró Que ele tá ali cortando pra fazer o arroz Será que vai dar certo? Vamos ver, amor É, vai dar trabalho Mas O importante é cumprir o objetivo Olha só Não tem pincel Pra passar os ovos É, vai dar certo É, vai dar certo, gente Tá aí a dica, então Inventada pelo Everton Hoje ele tá muito criativo, né? Tá inventando um monte de coisa Agora Só Deixar dourar O Everton preparou aqui um arroz com alho poró Olha Usei a mesma panela do frango Pra pegar aquele gostinho E eu Cozinhei Brócolis e couve-flor E a lasanha tá quase pronta, gente Tô tendo dificuldade com esse forno aqui Porque não tem dourador Então não doura, sabe? A massa de cima Mas vai dar certo Então, gente Agora Após almoço A gente deu uma descansada E estava aguardando Pra ir pra praia Esperar o sol não ficar tão forte Aquele sol do meio-dia É Muito intenso E aí agora Três e pouco da tarde já Estamos indo Caminhando Até a praia Só Só o Natanzinho, gente Ficou em casa Com a Com a minha sogra, né? Porque O Natan Não gosta muito de Não gosta mais agora, né? Desde que nós estamos aqui E ele foi Quatro vezes, né? Acho que é Foram quatro vezes É Quatro vezes que ele saiu de casa Pra ir até o Até o mar Ali Até a praia E nós estamos aqui Desde 27 De dezembro Mas Mas são os últimos dias Eu acho O Eberton volta a trabalhar Semana que vem Mas como vocês sabem Eu ainda estou de férias E aí eu estou pensando Se vou ficar com as crianças Aqui ou não Bom Até o final de semana Eu vou decidir Lá no fundo é o mar Gente Olhando assim Parece que está calmo Mas o estado Percebional Não tem muito vento E nós já estamos Próximo Ali a praia Então Acho que o mar Vai estar calmo Hoje Ah gente Esse óculos Aqui é novo Ele é da Lovito E Eu peguei ontem Detalhe Ontem Eu e o Eberton Fomos até a nossa cidade Que é mais ou menos Uma hora e meia Daqui onde nós estamos Até lá em casa Fomos só eu e ele Pra resolver uns problemas Que tinha pra resolver lá E pra dar uma olhadinha No nosso apartamento Que já estamos Há bastante dias longe E aí Eu acabei pegando Então as minhas últimas Compras Que chegaram Com o zelador Lá do prédio E dentre Essas Essas coisas Que eu comprei Estava esse óculos Aqui que eu já trouxe As coisas estão lindas Estou ansiosa Pra Pra mostrar pra vocês Só não trouxe tudo Né gente Não faz sentido Trazer pra cá Depois tem que levar de volta Gente Como que chama isso Na cidade de vocês Aqui se chama Sacolé Eu sei que Tem vários nomes Eu comprei pra mim E pras crianças Eu sei que Olha, olha esse toquinho, gente Tirou a areia dos pés? Foi queimada por uma água viva Nós vamos resolver o problema em casa, né? Vai sair iodo Iodo E uma pomadinha Vamos? Segue? E também um band-aid Não, um band-aid não precisa Não Precisamos muito tempo porque o Enzo e a Alice foram pegos pela água viva Primeiro foi o Enzo, que já tá ficando um vergão ali E depois foi a Alice Aí decidimos então voltar Acho que deu uma horinha que nós ficamos ali Hoje tá até agradável, não tem muito vento Não tá um calor terrível O sol não tá queimando assim, forte E o que o Everton tá rindo lá atrás? Gente, agora eu vou mostrar a minha casinha, né mãe? Sim, que tu ganhou, né? De presente de Natal Da minha avó Da tua avó Então, bora abrir Como se abre, eu vou mostrar aqui na minha avó Aqui tem a potinha que abre, ó Legal que ela é uma maletinha, né filha? Aí tu pode carregar pra onde tu quiser Agora eu vou abrir bem aqui, né? Ai, se não é bagunça Se eu ir mais pra cá É pra eu mostrar pra vocês Eu vou deixar sentar Tá Agora eu vou mostrar Não liguei pra que aconteceu O vento tá mexendo Tua casinha Bem legal, ó gente Ela tem cozinha O quarto E banheiro Né Alice? Então ela A Alice vai montar aqui pra vocês Vou tirar as cadeirinhas já aqui Vai puxa a cama aí filha Pra mostrar como é que é A cama E assim forma a cama Aí eu tiro isso daqui Uhum O baú Tem até um lustre aqui Olha que legal, gente Tem o travesseirinho Eu já vou abrir as coisas Tem o cobertor É só pra gente mostrar, filha Aqui tem o banheiro com um vaso E o chuveiro Ali o chuveirinho, gente Que a Alice tá mostrando Ah, e o lugar pra colocar a toalha Isso é o banheiro O quarto vem com acessórios, né Alice? O vasinho O relógio E tudo tem esses buraquinhos, ó Que engata as coisas Ó, o perfuminho E aqui na cozinha O que é que vem aqui, Alice? Os dois bancos, né? Ah, tem uma coisa bem legal aqui Que a Alice mostrou Aqui é a pia O fogão A gente coloca isso daqui Mas tem que tirar tudo Mas eu não vou tirar E vira uma mesa Vira uma mesa Mas não dá por causa Tem que tirar as coisas É, e aí vira a mesa E as únicas coisas Que não vem É esse lixinho Que tu botou extra E essa coisinha aqui Olha E isso daqui Aqui é do kit da Barbie, né? Da minha casa As únicas coisas que vem É isso Isso daqui É Esses acessórios Vem aqui, ó Tudo vem junto na casinha, gente Isso aqui Os paninhos O lustre Mas a Alice mostra pra nós agora Como faz isso Pra guardar Pra poder levar ela Pra outro lugar Eu fecho a parte mais fácil Olha Eu fecho isso aqui E fecho aqui Fecho o banheiro Tem que fechar Guardar tudo, né? Uhum Pra fechar a cama Vou colocar aqui, gente A florzinha Eu vou ter que tirar Aí eu vou colocar aqui Que daí Ai, já fechou sozinha Nem precisa fechar E aí E aí E aí E aí E aí Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E tchau, beijo, se inscreva no canal e... E tchau, beijo.